Todo santo dia lançam uma plataforma diferente, todas elas tem o mesmo propósito, retorno rápido, retorno garantido e você coloca um valor pequeno e já consegue o dobro, enfim, todo dia tem uma principalmente divulgada lá no Telegram e hoje eu vou compartilhar mais uma aqui pra gente ver o que que essa tá oferecendo pra você que não me conhece, eu sou o Ricardo Brandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Gosta desse tipo de vídeo? Já deixa o like que me ajuda demais e se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, manda pra mais pessoas e lembrando, vídeo de segunda a sexta, meio dia e quinze, tá certo? Então vamos lá que agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para um resumo dessa plataforma Bom gente, estamos aqui com a plataforma Foguete Alegre Uma coisa que eu tenho visto nas plataformas é que elas não estão preocupadas com o nome Coloca qualquer coisa lá que o intuito mesmo é ter o retorno rápido e é isso que atrai as pessoas pra poder participar Mas enfim, Foguete Alegre, seis reais no cadastro, pelo que eu entendi né, você já cadastra e já ganha seis reais Três horários de envelopes vermelhos, um envelope vermelho por depósito feito no sistema com o valor entre um a cem Planos de investimento, colocou 35, vai render por dia 8 reais durante 60 dias 50, rende diário também 15, 60 dias O rendimento, o prazo que vai render o seu investimento são todos 60 dias né E aí tem um teto aqui que é o mil reais que você coloca, vai render por dia 400 durante 60 dias Ou é isso que faz as pessoas entrarem né, porque o retorno é muito alto e não é a longo prazo né 60 dias passa tão rápido né, o problema é que a maioria dessas plataformas não duram 60 dias né Então assim, você coloca aqui e ela 20, no máximo 25 dias, ela já parou de funcionar Ganhos de rede, todas elas tem também né Primeiro você vai ganhar 36%, no segundo 2%, no terceiro 1% Saque mínimo 20 reais, caramba a taxa é 18% tá Eu acho que ultimamente, acho não, tenho certeza, ultimamente uma das plataformas com a taxa de saque maior É essa daqui, 18%, a gente via uma média de 6, 7% aí no saque, essa daqui tá 18% Se a gente parar pra pensar, uma porcentagem alta dessa faz com que a plataforma consiga se manter por mais tempo né Porque aí a gente sabe, ela tá ganhando através das taxas que vocês tiram o dinheiro Quando a plataforma cobra uma taxa menor, ou às vezes nem cobra né, tem plataforma que não cobra taxa nenhuma Essa daí dura muito mais rápido né, porque ela não consegue se sustentar, não tem da onde tirar dinheiro E aqui não, aqui é o valor bem alto tá Mas enfim, vamos lá conhecer essa plataforma que é a Foguete Alegre Muito bem pessoal, estamos aqui com o Foguete Alegre, eu já deixei de cara com os investimentos tá E aqui, pelo que eu vi, tá batendo com as informações que passaram lá no Telegram Todas elas vão durar 60 dias, né, você tem o mínimo de investimento que é 35 Temos um teto aqui também, de mil, vai render por dia 6, 67 Círculo 60 dias, valor total 400 Enfim, os valores aqui, tá batendo com o que foi passado lá no Instagram tá Ou lá no Telegram tá, no Instagram eu nunca peguei nenhuma plataforma gente Mas talvez tenha assim, quando a plataforma ganha muita visibilidade Eles começam a criar perfis em todas as plataformas né, em todas as redes sociais Mas enfim, vamos clicar aqui em produtos e é onde eu já tô Ativos, eu não tenho nenhum ativo porque eu não comprei Minha equipe, eu não tenho nada porque eu só entrei na plataforma E eu já tô vendo um erro aqui, peraí, deixa eu ver se tem, tá aqui ó 6 reais do cadastro, tá ó, então beleza, tá aqui certinho Eu só não lembro, deixa eu só pegar aqui de novo no Telegram Saque mínimo é 20 reais, tá, então é isso O mínimo pra você investir é 35 e aí o saque é 20 reais Então assim, o saque mínimo é interessante, né A questão toda é que você sacando o mínimo com aquela taxa de 18% Você não vai ter muito lucro, né Então, não sei, se de repente a pessoa decide entrar O interessante é ficar alguns dias, né Mas uma coisa que é importante a gente verificar Site confiável, caramba, isso aqui já tem dois meses Eu me atrevo a dizer que ela já não está mais funcionando, tá Porque eu acho que essa aqui se enquadra naquelas plataformas rápidas, né Que ela surge, paga bastante e não dura 10 dias e já some Ah, mas e se eu tô conseguindo entrar? Mais uma vez eu vou repetir Elas funcionam pra arrecadar dinheiro Mas elas não pagam mais Então eu me atrevo a dizer que ela aqui já não funciona mais É que no Telegram as pessoas não estão preocupadas se tá funcionando ou não, né Ela pegou um link e joga lá naqueles grupos que as pessoas participam E tem de tudo que você quiser ali E aí quem quiser usar, usou e tá tudo certo, pagou pra ver Mas pra quem já conhece esse tipo de renda extra que as pessoas insistem em dizer Vê que dois meses pra esse tipo de plataforma é totalmente inviável que você participe Eu já não recomendo que você participe nem de um dia pro outro Imagine com dois meses a plataforma existindo Realmente não é algo que vale a pena você participar não, tá Mas fica aí caso você queira Se você quiser procurar mais informações sobre a plataforma Ela tá bem montadinha, inclusive tem um vídeo aqui, explicação E aí depende de você, se você tá disponível a pagar pra ver Se você pagar pra ver com o valor mínimo, né Até que não é tanto Mas por exemplo, pra você conseguir sacar alguma coisa aqui Que é 20 reais Você tem 6 Eu confesso pra vocês Eu não sei se esses 6 reais que tem aqui Você consegue juntar com o lucro que você vai ter do pacote que você vai comprar, tá Mas por exemplo, colocou 35 Pra você conseguir lá você tem que ter 8, 16, 24, né 3 dias pelo menos pra você conseguir ter um mínimo Com mais 6 do cadastro você vai ter 30 reais Aí vai descontar os 18% lá Você vai conseguir praticamente quase o seu dinheiro de volta Vai durar mais 3 dias? Eu acredito que não Inclusive volto a falar Pra mim ela já não funciona mais, tá Ela só está arrecadando dinheiro Como todas as outras Pagou um pouquinho a galera E agora ela tá funcionando Porque, por exemplo, eu ganhei aqui E eu vou falar Eu ganhei, tá tudo certo Você vai acreditar no que eu tô falando E vai colocar também Mas quando você colocar o dinheiro Pra você não vai funcionar mais, beleza? E aqui pra mim No caso, né A pessoa que tá divulgando Talvez ela já tenha sacado alguma coisa E você vai acreditar Porque ela sacou Mas ela sacou enquanto estava pagando Estava no começo, né Como todo mundo fala por aí E de maneira geral, gente 20 dias pra essa plataforma Não compensa de jeito nenhum Você dar a cara a tapa E se arriscar aqui pra ganhar alguma coisa, tá Até porque Se você se arriscar com 35 Você vai precisar de mais 3 dias Pra sacar alguma coisa A não ser que você coloque 50 Porque aí você colocou 50 hoje Amanhã já rendeu 15 Com mais 6 que tem lá Você já consegue fazer o teste Se vai pagar ou não Só que aí você não vai conseguir O valor que você investiu Você vai ter que esperar Pelo menos aí Uns 3, 4 dias Pra conseguir tirar O que você investiu E aí a gente sabe Que mais 4, 5 dias Pra essa plataforma Não é interessante Mas enfim Quem decide o futuro Da sua grana É você Beleza? É isso então, gente Foguete alegre pra vocês aí Mais um review De mais uma coisa Que divulgaram lá no Telegram, tá Tome sempre muito cuidado Quando foi lançado isso aqui Porque lá no Telegram Eles não estão preocupados Com validade não Beleza? Eu vou ficando por aqui, gente Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui